O Balanço de Maria 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 só não vai e vem Pra dança forró é só Maria e mais ninguém Maria dança na base da gafieira É comensida na ribeira por Maria Xehenhen E quando ela dança todo mundo para Quer pra ver o rebola ali o balanço que ela tem O balanço de Maria só não vai e vem Pra dança forró é só Maria e mais ninguém O abraço de Maria só não vai e vem Ô gente, pra dançar forró, vai só Maria e mais ninguém Maria, filha de Dona Raimunda E a primeira sem segunda pra dançar no Xenhenhen José da Gamela quando dança com Maria Só se ouve a gritaria, só pedindo vai e vem O abraço de Maria só não vai e vem Pra dançar forró, vai só Maria e mais ninguém O abraço de Maria só não vai e vem Cuidado, pra dançar forró, vai só Maria e mais ninguém O abraço de Maria só não vai e vem